Galera, aqui é o André Thunder. Hoje vou mostrar pra vocês como fazer o Quick Start no ADEC. Quick Start é uma forma não ortodoxa para iniciar a aeronave sem check list, de forma objetiva. Ok? Vamos iniciar aí a aeronave. Então, primeiro passo, botão, clique esquerdo do mouse, Power, Inverter, Standby, ACG, F2R, clique no botão esquerdo. Tem outros aeronaves ligando aqui do lado. Vamos ligar os Blast Pumps aqui, esquerda e direita, principal e wing. APU Start. Vamos colocar aqui APU Start. Clica com o botão esquerdo sempre, tá? Para subir o cursor. Cursor não, um switch, né? Bom, aqui agora aguardar estabilizar o APU, tá? Em 100%. Aqui vai dar mais ou menos, acho que 40, tá? E aqui 100%. Enquanto isso, vamos ligar os rádios, tá? Então aqui, clique com o botão direito. É só pra você subir sempre um número, né? Então, esquerdo, no mouse, você desce o número. Aqui a gente tá em Coke 132, tá? Mas eu não vou comunicar aqui, eu só vou mostrar como ligar. Então, tem que colocar no TR, que é o AM, tá? VHF, ou melhor, UHF, aqui para MEI, tá? VHF aqui, tá? TR, só isso. Ok. Aqui já deve ter estabilizado. Tá ótimo. Vamos colocar aqui, clique com o botão esquerdo, APU Gen. Para o Gen. E ligar o... Colocar o throttle direito para a EIDOL. Deve iniciar a aeronave aí. Olha lá. Iniciar o motor direito, né? Vamos aguardar estabilizar em 60. Enquanto isso, vamos iniciando os outros painéis. CDU e EGI. Vai começar o alinhamento aqui, tá? Deixa aí. Só ligar esses dois. CDU e EGI. Clique com o botão esquerdo. Ok. E aqui, ó. CISU, né? JTRS. Um clique com o botão esquerdo do mouse aqui para testing. Esse aqui, esse teste, ele precisa fazer. Aqui, como ele chega em um determinado ponto aqui dos painéis, ele liga o Master Couch. Pode clicar e enter aqui para fazer esse alinhamento. Isso aqui é preciso, não tem como. Pular esse passo. Enquanto isso, clica com o botão direito para ir para a EIDOL. Primeiro clique. Deixa carregar. Já está estabilizado. Vamos para o motor esquerdo. Já vai começar lá também, ó. Legal? Vamos numa sequência aqui. Vamos ficar esperando. Agora, no painel aí, no display esquerdo, load all. Ele vai ter que carregar esses quatro aqui para carregar todos os sistemas aí. Aqui, depois, vamos mudar para a CDU. Ainda não dá. Tem que esperar. Aqui, já está em alinhamento. Começou o alinhamento aqui, ó. 1.0. Vai chegar até 4.0.0.8. Tá ok. Opa, tem... Olha o réu aí subindo. Vamos lá. Vamos lá. Tá aqui. Beleza. Aqui já deve ter estabilizado, não? Olha lá. Estabilizando, ó. Show. Terminou de estabilizar aqui. Você já pode vir aqui, desligar o APU Start primeiro. Botão direito e do mouse, tá? E APU Gen. Só esses dois. Ok. Aqui já carregou também, né? Os quatro pontinhos. CDU aqui, para ficar mostrando o alinhamento. E... Aqui, já também... TAD. Para você visualizar o TAD. Tá ok. Então... É... Aqui já terminou de alinhar também. Pode ir no Exit, ó. Enter aqui. Sai. Clica no Select aqui para baixo até chegar no Exit. Enter. E depois aqui você para. Você vem aqui e dá um clique com o botão esquerdo para subir para ON. Ok. Saindo lá o VART. Então, beleza pessoal. Aqui tá legal já. É... Mas não terminou ainda. Vamos para... Enquanto tá alinhando aqui, vamos ligar os outros painéis ainda. Counter Meios Azulis. Tá? Então... Clica no botão esquerdo nos quatro. Clica no botão direito para Stand By. Ok. Uma coisa que eu liguei. Você pode fazer no início também. É ligar o Oxigênio. Tá? Oxigênio. E fechar o canal. Isso aí pode ser as duas primeiras coisas. Fazer lá depois que dá o Power. Mas... Não tem problema. Não impacta no funcionamento da aeronave. Pilot Hit também. Ligou aqui. Não vou explicar o que cada coisa faz. Depois pesquisa no manual. Ou... Posso ter perguntas aí. Pra que que serve. Sistema de estabilidade. Botão esquerdo. Ligou os quatro. Dá o Take Off Trim. Aqui. Segura. Ok. Aqui o seu... Stand By, né. Indicator. Alinhou aqui. Você dá uma giradinha ali. Pra ele alinhar. Usei aqui. O que mais? Próximo detalhe. É... Você ligar o... Táxi aqui. Clica no botão direito. Pra baixar. E o Antes Kid. Pra subir. Ok. Terminando de alinhar ainda. Olha lá. Terminou. Você viu que tem o tempo de fazer todo o procedimento. E terminar o alinhamento. Terminou o alinhamento. Que já mostra aqui um pontinho. Mas ainda tem uns detalhes. Terminou de alinhar. Tem que vir aqui. NAVE. Cliquei certinho lá. NAVE. E isso vai ficar com um asterisco aqui. Vira aqui. No UFC. Function. WP. Botão 3. Mudou aqui ó. Aqui mudou aqui. Waypoint. Pronto. Você tá na visualização. Dos waypoints. Da sua navegação. No display direito. Você vai poder mudar isso aqui. Que agora isso aqui. Tá mostrando aqui também. Então. Pode vir aqui. Se estiver usando. Target Pod. Você pode mudar aqui. Para o Target Pod. Tá usando Maverick. Pode vir usar aqui. Maverick. Vamos deixar aqui por enquanto. Pronto. Ah. Bom. Agora aqui. A gente mudou. Já alinhou aqui. Terminamos de fazer aqui. Procedimento do. Aqui. Function. Waypoint. Vem aqui. Muda para. Flyplan. Flyplan. Ok. Aí. Isso completa aqui. A parte do alinhamento. Por último. Clicando no. Aqui ó. EGI. Esse é o último. Detalhe aqui. Do alinhamento. Que tudo está. Interligado. Tá. Os dois últimos. Passos. Vou levantar um pouquinho. Aqui. E mostrar para vocês. Aqui ó. EAC. Arma. E. Radar. Ótimo. Normal. Piloto. Automático. Tudo certinho. Ok. Então. Pessoal. Isso conclui. O nosso. Quick Start. Do. A10. Ok. Obrigado. Por assistir o vídeo. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.